Agora, por que você escolheu o meu curso, o curso do professor Daniel Martins, para você aprender? E outra pergunta junto com essa, foi o primeiro curso ou você tentou com outros cursos? Conta para a gente a sua experiência. Não, eu já tive outros cursos, mas não... Ficou guardado, caralho, que eu peguei o curso e tal, olhei assim, aí aquele negócio que você fala que é normal, né? Um, dois, três, papá, um, dois, papá, eu fiquei nisso e não saía música, não saía nada. Aí desanimei, então... Aí quando fui agora, meu filho faz bateria, né? Eu falei, meu, legal, né? Eu levo ele todo domingo lá para tocar bateria e tal, e aprendo para o japonês mesmo. E aí eu falei, meu, meu cavaquinho, que eu sempre quis aprender e tal. Aí comecei até aquela vontade, né? Aí que eu fui procurar na internet, aí vi seus vídeos e tal, no YouTube, vi seu vídeo rodando aí. E aí a sua explicação, você já assiste e já consegue entender, entendeu? Ou seja, fica fácil para entender. Não tem muita coisa, se começa a falar coisa difícil, sabe? Bem objetiva. E aí a gente consegue evoluir mais rápido, né? Isso, é o que eu procuro sempre dar uma explicação bem objetiva e na dificuldade do aluno, né? Aí você, eu gostei do que você falou aí, né? Como eu falei com outras pessoas aqui, cada um relatou um pedaço. A parte palhetada, né? O pessoal ensina aí, um, dois, papá, um, três, três, papapá, né? Um, dois, três, papá, e não sai, não adianta que não dá em música nenhuma. Não dá em música, não é verdade? É, então, e o mais certo é isso aí mesmo, começar já de uma batida certa, que pelo menos você pega o gosto de tocar. Você começa a quebrar um pouquinho e tal, você fala, tá ligado. Aí depois você já vai já para aprender o começo das músicas, tá, um arpejinho, aí você já fica feliz. Já dá um ânimo, né? Você vê o negócio acontecer, né? Contrário do que, às vezes, a pessoa... Teve um que falou aqui, cara, que ele comprou todos os cursos da internet. Todos, todos. E, cara, não conseguiu. Aí ele falou assim, ele falou que, ah, vou arriscar com esse camarada aí. Vou levar mais um golpe. Ele ainda falou assim, né? Vou arriscar. Isso aí ainda tá me convencendo. Aí, pô, se surpreendeu. Ele, pô, ele te mandou um print falando, o pessoal aí participou aqui também do podcast. Então, show de bola. Mas aí você encontrou o meu método de ensino. Agora, o que você achou do meu método de ensino? Realmente ele entrega o que promete e é de fácil entendimento? Bom, o entendimento é fácil, né? E o que entrega, assim, é... Tudo que você fala nos seus vídeos e tal, e o que você passa, até uma palhinha ali que você ensina, tá dentro do seu curso ali que você fala, meu, era isso mesmo, tá? Aí você começa, né? Você fala, meu, eu já tinha entendido agora. Aí parece que tem, tipo, um acompanhamento já que vai estar indo pro final do curso, né? Você fala, meu, dá pra me aprender. Agora tô aqui, tá, nas cadências. Depois, né? Aprender aqui os dedinhos que não saem do lugar e tal. Aí começa a haver evolução. Aí você... É só alegria, né? É bem detalhado, né? Não, no começo minha mulher não queria nem ouvir. Eu ia ficar bravo aqui. Agora não. Ela fala, ah, você pode tirar uma horinha lá, toca e fica de boa. Por quê? Começa a ver que tá se esforçando, tá saindo alguma coisa. Tá dando resultado, né? É, então. Porque aqui a gente trabalha muito. Então não tem muito lazer, assim. Então quando você encontra alguma coisa que você goste, você tem que aproveitar. Eu levo caminhão, minhas horas de intervalo lá. Tem bastante horas, assim. Fico uma hora parado, uma hora e meia. Eu fico com o cavaquinho tocando. E com a facilidade hoje em dia da internet, né? Você vê, você tá do outro lado. Você tá no Japão. Você dentro de um caminhão, com o seu celular, tu aprende o cavaquinho. Sim, sim. Tem gente que bota tanta barreira no aprendizado. Olha, gente, agora eu quero falar com vocês, ó. O Clayton, 44 minutos, tá lá no Japão. É caminhoneiro, né? Caminhoneiro. Caminhoneiro. Ele trabalha bastante, mas ele tira lá o tempinho dele dentro do caminhão com o cavaquinho com o celular. Pô, achei você aí falando que não consegue aprender pela internet. Aí, dá pra aprender ou não dá, Clayton? Dá pra aprender e eu trabalho 15 horas por dia. Olha aí, ele trabalha 15 horas. Olha, você aqui no Brasil trabalha 8 horas. Para de palhaçada, hein? Então, ele lá, 15 horas. Ó, ele ainda tá tirando, ó. Veio do trabalho, me dando essa honra aqui, ó. Ele saiu do trabalho e falou, pô, Daniel, eu vou gravar contigo aí. Vamos fazer sim. Aí, tá aí fazendo podcast comigo aqui, ó. Pra dar o depoimento da satisfação dele, né? E ajudar você também, que tá querendo aprender através da história dele. Você vê, ó, o cara trabalha 15 horas, tá no Japão através de um celular com o meu curso, ele tá aprendendo. Então, pô, né, Clayton? Tem que parar de dar desculpa, não é verdade? Quem quer dar um jeito. Quem não quer dar desculpa. Essa é a verdade, né? E eu entrei ontem 9 horas da noite no trabalho. Saiu hoje 10 e... 10 e meia. 10 e 20, mais ou menos. E vim pra cá. Você vê? Mas é... Hoje em dia as pessoas colocam muita coisa assim. Fala, ah, não vai dar. Ah, que não sei. E acaba perdendo, às vezes, o dia inteiro. A gente não tem a vida toda, né? Não tem. A gente tem que aproveitar os momentos. Os momentos que... Eu sempre falhei assim, Clayton. Eu era um cara que falava assim. 24 horas pra mim é pouco. Devido a fazer muita coisa. Depois eu aprendi, não. Que 24 horas é o suficiente. Tanto que Deus deu 24 horas pra todo mundo. A gente tem que saber organizar o nosso tempo. Então, eu achei o máximo, Edu, que você falou. Você mesmo trabalhando 15 horas. Você vê o tempo que você fica parado no seu caminhão. Você com um cavaquinho. Você deu um jeito. Você podia falar assim. Ah, essa uma hora, essa uma hora e meia, duas horas. Eu vou deitar aqui. Vou dormir. Vou... Sei lá. Vou fazer outra coisa. Mas você falou. Não. Eu vou batalhar em busca do meu sonho. É isso que eu tô falando. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Pô, eu vou deixar de hoje fazer... Sei lá. Ver uma televisão. Ver uma série. Que hoje em dia a galera fica presa em série. Pô, você tira uma horinha por dia. Assiste a aula. E nos demais dias você treina. Você tem um resultado. Na verdade, é só querer. Não é verdade? Sim, sim, sim. E tem um conteúdo de valor também. Que você vê aí que o curso é bem explicado. Que você consegue evoluir. Aí isso dá até prazer de você continuar estudando. Sim. E ajuda em tudo, hein, meu? Porque isso aqui é... Como eu trabalho muito. Então isso aqui pra mim é... É tipo... Terapê. É um lazer, meu. Quando eu tô ali tocando, tô aprendendo ali, você tá trabalhando na mente. Porque você fica na internet vendo um monte de vídeo que não vai te levar a nada. Fica perdendo tempo. Eu pego, tiro ali 15 minutos, leio um livro ali que eu levo o livro pro caminhão. Leio ali 15 minutos, pego cavaquinha aqui meia horinha. Vou fazer meu serviço, paro de novo, pego cavaquinha, leio um negócio e assim vai. Outro detalhe importante que você falou também. Você estudar com direcionamento é mais prazeroso e o resultado vem mais rápido. Às vezes a pessoa fica perdendo muito tempo vendo vários conteúdos na internet. YouTube lá tem bastante dicas. Pelo menos no meu canal, eu sou bem objetivo, dou dicas valiosas ali pra aprendizado. Só que a pessoa fica pulando pra lá e pra cá, além de não evoluir, ela perde tempo, né? O tempo que ela poderia estar fazendo um curso ali, um método que tá levando ela pro aprendizado, ela fica às vezes perdendo tempo, né? Então é fundamental. E o seu curso tem um negócio que é o passo a passo, entendeu? Se você for pegar pela internet, você pega uma batida aqui, aí depois vai lá pro Campo Armando, depois você vem pra treinar os dedos. Não, você pega ali do começo do curso e até o final, você vai evoluir rapidão. Depois que eu peguei seu curso, que é que eu fui entender. Eu falei, meu, o curso já tá direcionado pra você aprender mesmo. Isso, tá na ordem, né? Tá no cronograma certo. É, tá no cronograma certo. Você não precisa ficar indo lá, pegar vídeo pra ficar vendo como que faz a... Ah, que batida é aquela, depois você que vai colocando alguma coisinha e tal. Verdade. Agora, Cleito, em relação ao suporte do meu curso, você se sentiu sozinho durante o seu aprendizado ou quando você precisou, você foi atendido? Cê por cento, ó. Cê por cento. E quando quer falar com você, manda lá no grupo, lá, e você responde. Então, não tem o que falar, assim, do suporte, né? Eu, do jeito que eu comprei, abriu normal o curso, não teve problema nenhum, né? E as dúvidas que a gente tem, a gente tira lá no grupo. E aí tem os amigos lá também que ficam sempre colocando alguma coisinha, a gente vai acompanhando lá, o que a gente sabe, a gente tenta ajudar também, né? Masterclass, né? O bate-papo da Masterclass também é bem produtivo, né? Isso, e ali todo mundo não vai ajudando o outro. É coisa... Às vezes o cara só quer saber alguma coisinha ali que, pra você, já passou, mas é simples. Sim. Mas só que... É que vai entrando outros alunos, né? Vai entrando outros alunos, vai dividindo nas Masterclass. Aí, por exemplo, você tá um tempo no curso, entra um cara hoje, você já tá com uma bagagem da experiência que você passou por aquilo e pode auxiliar também, né? Então, isso que é o bacana. Tem que ser humilde ali, o pessoal tudo é humilde ali. Você vê, entra uns que não sabem nada e tal, mas assim, ele vai lá, coloca o negócio aí, vixi. Aí eu até falei esses dias lá, eu falei, meu, vamos colocando uns vídeos aí pra gente ver, tá, as batidas, que é legal, pô, você ver ali, tá aprendendo. Daqui a uns dias o cara já tá tocando e você fala, cara, que legal, né? Parece que é direcionado mesmo pra você aprender, né? Sim, o intuito da Masterclass é justamente esse. Imagina, você ir no Japão, de repente, não vai ter muitas pessoas que tocavaquinho pra você conversar. Ali, tu tá conversando com milhares de pessoas ao mesmo tempo ali que estão estudando a mesma coisa que você. Então, é prazeroso. A ideia sempre foi essa, desde quando eu comecei o curso, falei, então, tem que ter uma galera pra trocar uma ideia um com o outro. Até pra ver, porque às vezes você acha assim, pô, tô passando por essa dificuldade que só eu, não. Aí lá você vê que um monte tá passando a mesma dificuldade que você. Aí você vê também a galera superando como você supera. Então, eu acho que isso aí é o maior incentivo, né? Fora nosso bate-papo lá, e claro, quando tem dúvida lá, eu tô sempre lá à disposição pra tirar dúvida. Então, eu acho que, poxa, é bacana, não é? Não uma forma de incentivo grande à Masterclass também. Não, é uma coisa que a gente se sente, como fala, acolhida, assim, né? Acolhida. No Masterclass lá. Porque você manda uma pergunta lá e rapidinho já um responde. Ou você entra lá e já responde também. E é show de bola. Show de bola agora. Agora, de 0 a 10, qual é a nota que você dá pro meu curso e se você indicaria pra alguém? Não, indicaria é 10. É a explicação, assim, não tem nem o que falar. Essa escadinha que você fez é 100%. Você consegue entender. Só de você olhar, você já consegue. E eu tô começando agora, campo harmônico e tal, né? Legal. Estudar mesmo. E eu olhando aqui, eu falo, meu, ele tá falando ali o segundo grau. Você já olha assim e fala, é, o segundo grau, você vai contar dó ou ré. Ah, o segundo grau. A quinto grau. Você conta nesse caso. Ele fala, meu, tá muito bem explicado. Entendeu? Eu não vejo na internet, você não vê essas coisas. Sabia que aqui na Escola de Cavaco, Daniel Martins, você conta com quatro opções de aulas? A primeira opção são as aulas através da minha plataforma digital. Lá você conta com aulas extremamente detalhadas, com animação na tela pra você entender de modo fácil e conseguir pôr em prática no seu instrumento. Além do exclusivo sistema de cores, pra você entender a verdadeira paletada usada nas rodas de samba de um modo prático e fácil. Na minha plataforma de aulas, além do acesso vitalício e suporte tirar dúvidas, você também participa de uma masterclass, onde os alunos se encontram para aquele bate-papo e ter a sua evolução avaliada. A segunda opção são as aulas ao vivo através de videoconferência, onde o aluno tem as aulas individuais com dia e hora marcada e assim assume aquele compromisso semanal de fazer as aulas diretamente com o instrutor. A terceira opção são as aulas presenciais em nossa escola que fica localizada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, para quem mora nas proximidades e pode vir até nós. A quarta opção é a mentoria diretamente comigo, professor Daniel Martins. Como funciona? Na mentoria, eu monto aulas de acordo com a necessidade do aluno, ou seja, as aulas são personalizadas de forma individual e as atividades são feitas ao vivo juntamente com o aluno. Quais são as vantagens da mentoria? As aulas têm o conteúdo escolhido pelo aluno de acordo com a sua necessidade. De repente você precisa só aprender a paletada, você quer aprender sobre campo harmônico. Então você diz a sua necessidade e eu monto as aulas e material de acordo com a sua necessidade e com material exclusivo para as suas aulas. As aulas são ao vivo direto comigo através do Google Meet. Então aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins é o lugar certo para você aprender a tocar Cavaco Banjo garantido. Leia a descrição desse vídeo, escolha uma das opções de aula e venha fazer parte dessa família que desde 2012 realiza sonhos. Te aguardo! 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 O que é isso?